Marca Valer Desde na cifra viver junto eu te ponho a condição Tu tem que saltar sempre e te preparar meu chimarão Enquanto eu vou me perdendo com os golpes eu no ré do mão Nasci pra lhe dar com os pôr tu te revivo só na mão Alô, Isaí, o CD, meu patrão, meu pai da coalhada Alô, Sérgio Ruiz Rasga, vale Alô, Carlinho Mulher e pernambulou, nunca se corre atrás Se te resolveu embora, escapa e não volta mais Eu sigo do mesmo jeito, me dando com os animais Me ensinando o que aprendi, aprendendo muito mais Se te agrava do meu jeito, te dou a história de carinho Mulher será de respeito, alegro é qualquer ranchinho Mas um pouco, claro, eu te juro, prefiro ficar sozinha Se te agradou, junta as trouxas que eu já te faço pra mim Eu só fiz um perigoso, sei bem que não vou deixar Se tu quiser ser minha, tu tem que ir acompanhar O que não saiba de si, mas não pode testar Tem que fazer curiada na hora de eu te mandar Eu sou louco e te garanto que o povo é que juro e diz No lombo dos apurinhados, purezas que eu fiz Hoje em dia eu me assurto, da gato, pleno e feliz Se me estrupe a deste jeito, juro que vou infeliz Alô, me liga, me expor, meu patrão É brasa no forró, é máquina quente do sucesso Alô, de orinha do raro, acorda Eu cheguei na capitale direto da fronteira Com a mara da esperança, derramando pera-feira Eu ainda estou solido, procurando quem me queira Se acaso tu quiser, na minha A noite que cedei, mercadoria! É de rama, o que nega, o abraço! Vamos lá! Se eu me rouba aí, tá? Alô, pois, amor! Tem uns amigos no peito que são muito cavaleiras Fizeram o bolão da lote que correu segunda-feira Acertaram aqui no cheiro, mas já está feita a poiteira Se a calça que quiser, na minha terra tem quem queira Eu descobri de bastante como pastéis e carreira Procure em qualquer boteco, deve ter na pradeira Mas se acaso não gosta, se acha que é uma poiteira Não precisa nem querer, na minha terra tem quem queira Alô, Pia! Alô, Lúcio! Alô, meu padrão, é o da Uelcar É o Uelcar Tem uns amigos no peito que são muito cavaleiras Fizeram o bolão da lote que correu segunda-feira Acertaram aqui no cheiro, mas já está feita a poiteira Alô, Cê de Ramo de Negro, Mercadurim! Alô, Pestarão, Mercadurim! Alô, Isai, CD! É pra você, Mercadurim! Graças ao vivo, do Ator Vale! Meu disco rende bastante como pastéis e carreira Procure em qualquer boteco, deve ter na pradeira Mas se acaso não gosta, se acha que é uma poiteira Não precisa nem querer, na minha terra tem o local chá Alô, Lejano, vamos lá! Alô, botou um abraço! Vamos lá! Alô, Marquinhos do Conto Circunista! Carlinhos! Vai, pô, 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 por céu! Tô namorando uma loura, cantando a mexe das cadeiras Tá bonito e dragadinha, inimigo pra carreira E eu gosto que a gala estirando e me vai cantando na penteira Se a casa ela não quiser Alô, Didi, se vê que tá saindo, ó! Alô, Fomeiro do Vale, um abraço! Segura, Didi! Alô, Faguinho! Esse é o Toca do Vale e os braços do forró! Puxa o Fade, Didi! Bora, Toca do Vale! Eita, saudade! O que vai é a coitada? Bora, Delivaldo! Bora, valeu, mercadoria! Forró do Sul, tem loura catarinense Carrocha, parandaense Moçada, Vila Gerais Eu quero ver uma lourinha suada No calor, na raquejada Eita, saudade, forró! Forró do Sul, tem loura catarinense Carrocha, parandaense Forró do Sul, tem loura catarinense Eu quero ver uma lourinha suada No calor, na raquejada Dançando, fiquendo, fãs Vamos juntar nossa força Ai, 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 ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho, não para nada É forró e vaquejada Vai mexendo, vai mexendo, vai, vai, vai! Ai, 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 ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho, não para nada É forró e vaquejada É forró e vaquejada É forró e vaquejada Eu quero ver uma lourinha suada No calor da raquejada É forró e vaquejada É forró e vaquejada Forró do Sul, tem loura catarinense Caúcha, parandaense Moça das lourinhas gerais Eu quero ver uma lourinha suada No calor da raquejada É forró e vaquejada Vamos juntar nossa força Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho, não para nada É forró e vaquejada Junto como um bandeirão Vamos juntar nossa força Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho, não para nada É forró e vaquejada Junto como um bandeirão Vamos juntar nossa força Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho, não para nada É forró e vaquejada Junto como um bandeirão Vamos juntar nossa força Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho, não para nada É forró e vaquejada Vaquejada Junto como um bandeirão A três entretenimentos Alô André, alô Carlinhos, alô Isaia Cedês O pai da vaquejada O pai da coalhada Acabou virar na mesa Se ela não voltar Vou pro cabaré Vou fazer Vou fazer a barra Vou pela mulher Vou pela mulher Olha que eu vou beber O uísque Mistura cerveja Vou chutar a lata Vou virar na mesa Se ela não voltar Se ela não voltar Vou pro cabaré Vou perder caixa Só vou pela mulher Sou da bagaceira Pago, sabe eu sou E da bebedeira Sou pagador Sou raparieiro O conquistador Vou trair do corró Vou falar com o cantor Vou pedir um minuto Pra mandar alô Quero é me mostrar Aumentar meu cartaz Alô Isaia Cedês O que mais quer mais? Simões! Olha que eu vou beber O uísque Mistura cerveja Vou chutar a lata Vou virar na mesa Se ela não voltar Vou pro cabaré Alô Jaque Tentei cachaça Vou pela mulher Mistura cerveja Vou chutar a lata Vou virar na mesa Se ela não voltar Vou pro cabaré Vou fazer a far E praza do forro mocha Alô Jaque 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 Olha que eu vou beber o uísque, mistura a cerveja Vou chutar a lata, vou virar a mesa Se ela não voltar, vou pro cabaré Vou fazer a barra, vou me dar mulher Olha que eu vou beber o uísque, mistura a cerveja Vou chutar a lata, vou virar a mesa Se ela não voltar, vou pro cabaré Vou fazer a barra, vou me dar mulher Olha que eu vou beber o uísque, mistura a cerveja Vou chutar a lata, vou virar a mesa Se ela não voltar, vou pro cabaré Vou fazer a barra, vou me dar mulher Alô, Vianney do Vale, Mercado, tá todo mundo aqui, toca do vale Pra salvar o vinho, pra lá no sítio Meu padrão, Vini, simetração Alô, Vini, Mercadoria, simetração Alô, praça do forró Alô, Bruno, alô, Bilbo A galera de Bobaça, o C.H. O Tinho, o Globo, ao Bandu, ao Rai, Mercadoria, é o Rai, desculpa aí Slepe a marca da fé, meu amigo Macário César Ceder e Henrique Ceder Henrique Ceder é o Mercadoria com nota Olha, Camila Carlos, o Rasgabaleia Gostei O Irandelma e o Coxinha, são os Mercadoria É Brasa no forró Cadê nós? Opa! O Radi, o Hidi Oi, agora vai Vai deixar aberto que a Brasa, ele toca do vale Olha, o que tá Corra, Cajuzinho Alô, né Brasileiro, Bonacazula Alô, já recebei Brasileiro do vale No sítio E vez em quando acontece Se o conjunto está tocando, um fandango bem pagão Vem das gatas retorçando, no início do gaiteiro De repente, com pião, e com xixa desse jeito Tão pedindo um radeirão Tão pedindo um radeirão Tão pedindo um radeirão O gaiteiro estusiasmo e capricha na animação Vem os tais cedo na caixa do lindinho até o dedo Tão pedindo um radeirão Tão pedindo um radeirão O gaiteiro estusiasmo e capricha na animação Vem os tais cedo na caixa do lindinho O baile chega incendiado de morto macio do radeiro Chega até casco cerrado no balanço da radeira Tão pedindo um radeirão Tão pedindo um radeirão O gaiteiro estusiasmo e capricha na animação Vem os tais cedo na caixa do lindinho até o dedo Tão pedindo um radeirão Tão pedindo um radeirão O gaiteiro estusiasmo e capricha na animação Tão pedindo um radeirão 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 O gaiteiro estusiasmo e capricha na animação Vem os tais cedo na caixa do lindinho até o dedo Tão pedindo um radeirão Tão pedindo um radeirão Tão pedindo um radeirão O gaiteiro estusiasmo e capricha na animação Vem os tais cedo na caixa do lindinho até o bairirão Tão pedindo um radeirão Eu mereço esse castigo, vou virar o jogo porque eu tenho testemunha Eu venho daqui pra frente, eu vou matar você na unha Você não tem razão de fazer isso comigo, me mata do cansaço Eu mereço esse castigo, vou virar o jogo porque eu tenho testemunha Eu venho daqui pra frente, vou matar você na unha Vou matar você na unha, vou matar você na unha Eu venho daqui pra frente, eu vou matar você na unha Vou matar você na unha, vou matar você na unha Eu venho daqui pra frente, vou matar você na unha Amor desse jeito, nesse mundo é coisa rara Quando o telefone desliga na minha cara Eu gosto de você, mas você só minha punha Eu venho daqui pra frente, eu vou matar você na unha Vou matar você na unha, vou matar você na unha Eu venho da... A3, A3, rasga, valeu! Vou matar você na unha, vou matar você na unha Eu venho daqui pra frente, eu vou matar você na unha Abra o descimento na saco, eslova Alô, vamos, HBM, é o Jéveson da Cateria Você não tem razão de fazer isso comigo Me matar no cansaço, não mereço esse castigo Vou virar o jogo porque eu tenho testemunha Eu venho daqui pra frente, eu vou matar você na unha Eu venho daqui pra frente, eu vou matar você na unha Abra o saco, eslova Vou matar você na unha, vou matar você na unha Eu venho daqui pra frente, eu vou matar você na unha Eu venho daqui pra frente, eu vou matar você na unha Eu venho daqui pra frente, eu vou matar você na unha Eu venho daqui pra frente, eu vou matar você na unha Eu venho daqui pra frente, eu venho daqui pra frente, eu vou matar você na unha Sem o teu carinho, não sei onde vou Sozinho estou, preciso te ver Teu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Teu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Para você desejar, eu vou te perder Teu beijos de mel E o corpo carinho, não sei onde vou Não sei se o dia, fui reverente Mas ficou na gente, a barra do amor O que mais quero é dormir no teu prazo E acordar com você Teu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito, eu vou te perder Teu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito, eu vou te perder O que mais quero é dormir no teu prazo E acordar com você Teu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito, eu vou te perder Teu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito, eu vou te perder Teu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito, eu vou te perder É a brasa do forró É a máquina quente do sucesso Tô vendo a hora de rasgar essa preta no meio Alô Romulo, para fazer uma música aqui Se me ver com a mulher feia A pedido pra galera E eu ofereço ao pai da coalhada e zanha cd's Eita, toca do bar Cadê o grito da mulherada apaixonada? Abertura no botão, é sem mercadoria Alô, Jônia do Roteiro, é a mercadoria A fita na fruta, vamos nós Jônia do Roteiro, é a mercadoria por nota Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo O quê? Quem sabe pode... Isso, Maria, isso Que coisa linda, menino Pode cantar, pode cantar Se tu... Nem ao menos Se tu não, não, não dá valor Ao que sinto... A três, a três, a três Ei! Será que você já tem letra? E como eu, só tem por você também Ou será que você não tem coração? E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe o mascar do ele é coxa Olha, Jônia do Roteiro, é o que você fez pra mim Quem sabe assim, vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim, vai dar valor a quem te quer O que vai pagar o que acompanhar eu É o que você fez pra mim, é o que você fez pra mim e ela é corrigеко Por que viver chorando Por você, canta comigo, Fortaleza Se tu não quer, não sei por que Vou te dar o meu amor Se você não quer, não sei por que Se mora do Norte Será que você já tem alguém? Eu soplico você também Ou será que você não tem coração? E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Você sabe que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta E quem sabe você vai pagar o que você fez pra mim? E quem sabe você vai dar valor a quem te quer Tu vai pagar o que você fez pra mim? E quem sabe você vai dar valor a quem te quer Chambilho Lima Mercadoria, tá bem ali Linda, maravilhosa Alô, Barraca Cadê de mim que você me abraçava, tá aí? Mercadoria Edvaldo Rodrigo, aquele abraço, meu patrão Puxa o que você me abraçava, tá aí? Puxa o quadro de mim Vamos lá Alô, Valimboera Livrando o Norte Brasar do Forró Brasar do Vale Alô, Celso Luiz Eu acho que ela não sabe como estou sofrendo Pois se soubesse já tinha voltado para mim Meu Deus, eu não suporto mais tanta dor no meu peito Quando a solidão sufoca não tem jeito Bato difícil, eu faço a chorar E pra não cometer loucura, não fazer besteira Saio sem destino e bebo a noite inteira Amanheço, dia, na mesa de um bar Viu, Viu Bem, vejo quanto tempo vou ter que viver sofrendo Será que ela não percebe que... Alô, liga Toda hora Eu estou tão apaixonado Alô, Léo Coitado do meu coração Parece que virou escravo essa... Alô, Fortaleza Alô, Escola Caçula Estou tão apaixonado Coitado do meu coração Parece que virou escravo essa solidão Alô, Fortaleza Alô, Escola Caçula Alô, Escola Caçula Meu patrão Rafael Estou chegando Aperta a abrir Eu acho que virou escravo essa solidão Eu acho que ela não sabe como estou só pra imaginar Toda hora Toda hora Coitado vale Pois se soubesse já tenha voltado para mim Eu bem, eu não suporto mais Toca a dor do meu peito Quando a solidão suporta não tem jeito Mato um desespero e começo a chorar E pra não cometer loucura Não fazer besteira Sabe o sinistro e beba a noite inteira Amanheça o dia na mesa de um bar Eu penso quanto tempo vou ter que viver sofrendo Será que ela não percebe que eu estou morrendo Eu estou tão apaixonado Coitado do meu coração Parece que virou escravo Alô, Gaúcha, Mercadoria Rasga, valeia Eu estou tão apaixonado Coitado do meu coração Parece que virou escravo Essa solidão Simbora! Caetano, topo do céu, sei lá! Alô, Paulo, Alô, Ani Alívia, galera Lágrima, empurrida, Mercadoria Bora ver esse votação Enrique Cedês 102.3 Doidinho, doidinho, doidinho Eu estou doidinho, eu estou afim É mesmo que vai com você Doidinho, doidinho, doidinho Brasas, toca do ralho, Didi Doidinho, doidinho Eu estou afim, eu estou afim É de ficar com você Doidinho, doidinho Eu estou afim, eu estou afim É de ficar com você Diga Se me ama, diga De baixa e chuva Se fica comigo, não demora Se fala, amigo Fala Conta o seu segredo Diz qual é o medo Diz qual é o medo Pra você agir assim Tá sempre fugindo de mim Eu tô ficando doidinho Eu tô doidinho, eu tô afim Doidinho, doidinho Doidinho, 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 eu tô afim é de ficar com você Doidinho, 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 eu tô afim é de ficar com você Tá sempre fugindo de mim, eu tô ficando doidinho, eu tô afim é de ficar com você Doidinho, 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 eu tô afim é de ficar com você Doidinho, 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 eu tô afim é de ficar com você Doidinho, 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 eu tô afim é de ficar com você Doidinho, 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 eu tô afim é de ficar com você Alô, Robertão do Montez, Mercadoria, Cubota, Cubota, Cubotos Rasga, valeu! Ró sem rua aí, ó Ró sem rua, é de bom Adriano Espress e Flávio Rocha, o Flávio Rocha, o Flávio Rocha Eita, tempo bom, toca no ar E o cinema da sal, menina Alô, Fortaleza E Flávio Rocha Alô, Zay, Zay, Zay Alô, Jaquinha Eu pulei o baralho, comi de mamidação Joga, cara, de bebê cana, era minha inclinação Quando eu sentava no jogo, sentava de prevenção Eu sinto um revólver, smic, um caspale e um tacão Já bebi numa cachaça, misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o garibão Eu roubava uma carta em dois Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a capiação O parceiro do dia Já me chamava a atenção E pra ver eu virava a mesa Vinha dentro do vale Quando ele me chamava a igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o padre E me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção O melhor da sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Vem o Deus do coração Nunca mais peguei baralho Me livrei da tentação Minha vida é um baralho Meu destino e baralho Na mesa do suprimento Veio a saudade e se alçou A tristeza deu as cartas As toques de mão jogou Botou umas no meu jogo A mágoa me derrotou Leão do bem no abraço Alô, Zé, 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 Zé Alô, Sérgio Gurgel, mercadoria A minha lei de força André Carmoça, mercadoria também É braço do porral Porque braços é braços Ô, Toc, olha que mercadoria que eu mando Ô, Toc, olha que mercadoria que eu mando Joguei na última volta, a carta 10 me avisou Que a mulher que eu amo, há quatro dias casou A tomar meu grande amor, o malé que me roubou Eu sou o rei do barulho, que sem coroa ficou Joguei na última volta, a carta 10 me avisou E a mulher que eu amo, há quatro dias casou A tomar meu grande amor, o malé que me roubou Eu sou o rei do barulho, que sem coroa ficou Maria prepara minha comida, amarei que deporou, quero descansar Vindo no meu chateu de couro, leva o porno da parede Deportando um copo da água pra matar a minha sede No balanço da rede, Maria laia laia E no balanço da rede, Maria laia laia Maria você faz tudo, não quero não reclamar nada Se levanta bem cedinho, faz de madrugada Faz o café bem cedinho pra nós dois tomar Quem tem uma Maria como ela é feliz no amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Pois Maria faz de tudo pra me agarrar Alô Lúcio! Quem tem uma Maria como ela é feliz no amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Pois Maria faz de tudo pra me agarrar Maria prepara minha comida, amarei que deporou Quero descansar Me duro em meu chapéu de bolo Tá no porno da parede Depois tento um copo da água Pra matar a minha sede E no paloço da rede Maria, laia, laia E no paloço da rede Maria, laia, laia Maria, você tá tudo Qualquer e não reclama nada Se levanta bem cedinho Quase madrugada Mas o café bem quentinho Pra nós dois tomar Quem tem uma Maria Como ela é pra mim no amor Cada dia mais e mais apaixonada estou Pois Maria faz de tudo Pra me agarrar Quem tem uma Maria Como ela é pra mim no amor Cada dia mais e mais apaixonada estou Pois Maria faz de tudo Pra me agarrar Alô, Lili, meu patrão Cadê o Marrelo, cadê o Gavê? Todo mundo aí, né? É sim Alô, Léo 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 Maria, você tá tudo Qualquer e não reclama nada Se levanta bem cedinho Quase madrugada Faz um café bem quentinho Pra nós dois tomar Quem tem uma Maria Como ela é pra mim no amor Cada dia mais e mais apaixonada estou Pois Maria faz de tudo Pra me agarrar Quem tem uma Maria Como ela é pra mim no amor Cada dia mais e mais apaixonada estou Pois Maria faz de tudo Pra me agarrar A trama boa de faculdade e um abraço É brasa do forró Graça e coquetelo Forró do círculo de Fortaleza Há três entretenimentos Maestro Eu mando ele dar o tom E eu entro com força Porque o Isaia C.D. fica feliz E tá gravando Enrique C.D. Grave e pode soltar no mundo Chegou a hora De nós homens dar o truco As mulheres apaixonadas Soltam um grito Os cabra raparigueiro também Hoje é meu dia Hoje é minha noite Eu vou curtir Vou encher a cara Vou tomar todas até cair Eu vou namorar Vou vagiar Eu vou dar o truco É final de liga Final de julho É que me supor Saia do meu mundo Desaparece Eu não te quero mais Antes que eu enrosse Fica a cabeça Me deixe em paz Vou de saco cheio E se vai em volta Dessa confusão Nem você fazendo Saco de pancadas No meu coração Vou de olho aberto Esse teu jogo Deixe de jogar Tu inventa brigas Pra dar saídas Pra namorar Depois vem chorando Eu te perdoando Olha lá você Mas agora chega Porque não quero nunca mais Bora toca, bora toca Hoje é meu dia Minha noite Hoje eu vou curtir Vou encher a cara Vou tomar todas até cair Eu vou namorar Eu vou vadiar Eu vou dar o truco É final de liga É final de jogo É fim de sufoco É final de liga É final de jogo É fim de sufoco Saia do meu mundo Desaparece Eu não te quero mais Antes que eu embrosse Vem pra cabeça Me deixe em paz É abraço Tô de saco O jeito Desciva e volta Dessa confusão Nem você fazendo Saco de vida O meu coração Tô de olho aberto Esse teu jogo Deixe de jogar Toda hora Tu inventa brigas Pra dar saídas Pra namorar Ah, covarda Depois vem chorando Eu te perdoando Por amar a moçada Mas agora chega Porque não quero Solta o bobo Mas eu tô fora Hoje é meu dia Minha noite Hoje eu vou curtir Vou encher a cara Vou tomar todas Até cair Eu vou namorar Eu vou vadear Eu vou dar o toco É final de liga É final de liga É final de liga É fim de sufoco É final de liga É final de liga É final de liga Alô, aleijado, pereiro Hoje é meu dia Hoje é minha noite Eu vou curtir Eu vou encher a cara Vou tomar todas Até cair Eu vou namorar Eu vou vadear Eu vou dar o toco É final de liga É final de jogo É fim de sufoco É final de liga É final de jogo É fim de sufoco Vem pra formação Eu quero te falar Eu quero te falar O que aconteceu comigo Tô me vendo abandonado E desprezado Por uma região Desculpa Desculpa Essa coisa não dá pra falar Por telefone Eu quero te encontrar Falar de homem pra homem E chave uma cerveja E chave uma cerveja E a mesa de um bar Encontre a solução E saia Quando ela te deixou Foi pra ficar comigo Também me abandonou Todo mês no castigo Ela disse que foi loucuras De momento Sem explicação Não acredite não Desisto Você, Josi Só cansei de chorar De me culpar a doar Alô, Marzi Mas já que nós gostamos Da mesma pessoa Amigo, vamos se encontrar Toma a cerveja e conversa Briga não tem razão Estou com você Roja de mim O que dá pra brilhar Também estou mamando A mesma mulher Não sei se é destino Ou quem tem razão Dois apaixonados Num só coração Amigo, vamos ter que resolver Continua o seu amigo Vendo se ela amar você Amigo, quando ela te deixou Foi pra ficar comigo Também me abandonou Todo mês no castigo Ela disse que foi loucuras De momento Sem explicação Desisto Já cansei de chorar De me culpar a doar Mas já que nós gostamos Da mesma pessoa Amigo, vamos se encontrar Beber o uísque e conversa Briga não tem razão Estou com você Estou com você Pro que dar e brilhar Também estou mamando Na mesma mulher Não sei se é destino Ou quem tem razão Dois apaixonados Dois apaixonados Dois apaixonados Dois apaixonados Dois apaixonados Amigo, vamos ter que resolver Continua o seu amigo Diz o seu amigo Diz o se ela amar você Abraça meus colegios Quem gostou Deu gritão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Brasa chegou Meu velho Baruí não Baruí não Isso aí é seu beijo Pai da coelhada Leve em conta da mulher Bem investigado e ruim Virada com a jararaca De bote armado pra mim Me chamou de cachaceiro Diz que eu não amo ninguém Que ama assim como eu E tudo é isso que não tem Posso ser raparigueiro E me pego camarão Enganador de mulher Isso não sei se eu sou Posso ser desfoderado Posso ter as que tiver Mas é com você mulher Que eu quero fazer amor A noite toda Eu quero é fazer amor Com você fazer amor Vem correndo pro meus braços Quero lhe dar uma massa E com você fazer Ai é Eu quero é fazer amor Fazer amor Com você fazer mercadoria Vem correndo pro meus braços Quero te dar uma massa Quero te dar uma massa Alô, que inspiração Mercadoria É mentiroso, é descarado Me enlouquece de paixão Me maltrata, me machuca Pisa no meu coração Marquinhos Vem correndo pro meus braços Como é que eu sou do Luiz? Você enlouquece de amor Porque gosto do gentil De você fazer amor Enriqueceder De você fazer amor Fazer amor De você fazer amor 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 Vou correndo pro seus braços Quero levar uma massa E com você fazer amor Com você fazer amor Amor Com você fazer amor 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 Vou correndo pro seus braços Quero levar uma massa E com você fazer amor Eu quero é fazer amor Pra você fazer amor Amor, amor Eu corro por meus braços Quero te dar uma paz E com você fazer amor Alô, Fábio Eu quero é fazer Fazer amor Com você fazer amor Vem correndo pros meus braços Quero lhe dar uma paz E com você fazer amor Com você fazer amor Com você fazer amor Amor, amor Eu corro por seus braços Quero levar uma paz E com você fazer amor Com você fazer amor Fazer amor Com você fazer amor 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 Eu corro por seus braços Quero levar uma paz E com você fazer Trazer amor O rei do bairro O rei do bairro É o João Filho Prazão de Paiva O melhor bairro do Ceará Bora lá Papacu do Lances Também a voz mais Vamos lá Espera, meu Marquinhos Prazão de Paiva Olha aqui vem meu cajuzinho Te dou muito carinho Me dá seu coração Me dá seu coração Vem meu moranguinho Te pego de jeitinho Me encho de tensão Me encho de tensão Me deixa maluca tirar Me mata de amor Me mata de amor Me pega no trono Me olha nos olhos Me beija que é bom Me beija que é amor Chupa, 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 chupa 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 Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Vem meu cajuzinho, me dou muito carinho Me dá seu coração, me dá seu coração Vem meu moranguinho, me pega o coletinho Que eixo de tesão, que eixo de tesão Me deixa maluca, te amo, eu da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me beija que é bom Na sua boca eu viro fruta Chupa, 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 chupa Na sua boca eu viro fruta Chupa, 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 chupa Me deixa maluca, me deixa maluca, me mata de amor Me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me beija que é bom Me mata de amor, me mata de amor Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa O seu toque só me dá prazer Tá difícil de ser te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor Nosso amor começa e não tem fim É o topo que me faz saber Tudo isso se querendo, mas para Enquanto na balação bater Eu me sinto que eu vejo só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é porque tem mais É o topo que me faz Toda vez você vem me ver Tô vontade de parar no tempo E esse tempo não cansa de passar Quanto mais tem o meu amor Quanto mais tem o meu lugar Tem minha vida inteira Zé Maria, segura nessa sua galera Todo É bem forte, vai Olha a galera cantando Agora você comigo Segura essa Maria Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Oiêêê Toda vez que eu sempre me vejo Na vontade de parar o tempo É assim que eu canso de passar Quando eu passei o meu amor Quando eu passei o meu canto Tenho mil de vinteira pra te dar E só vai todo o tempo Pra te amar Pra te amar Alô, meu! Quem sabe canta bem forte e vai de novo Todo tempo é torto pra te amar Pra te amar Todo tempo é torto pra te amar Pra te amar Todo tempo é torto pra te amar Pra te amar Todo tempo é torto pra te amar Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Quando ele pega Não tem jeito de escapar É no olhar É no sorriso É feito nisso que faz a gente grudar Quanto mais aperto o laço Quanto mais aperto o laço Mas eu me amar Você vai Caí no laço Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, no laço do seu amor Tô preso, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Amor por você! Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar Me fez apaixonar Eu sei que você Vai vibrar de emoção O embalo do amor Tô galéu de paixão Eu quero você Inteirinha pra mim Vem matar Zé Maria Deixa eu só com eles agora Vocês! Eu vou! Querer! Todo mundo! Tá lindo! Corra no sítio Eu vou! Vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar O que eu vou fazer amor? Com você A luz do seu olhar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar Me fez apaixonar Eu vou! Querer fazer amor com você Paulo Luiz, o seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você Paulo Luiz, o seu olhar me fez apaixonar Olha, meu caro Zé Maria Alto Escola Cazula, é de Fortaleza É sim Olha, nós queremos aqui agradecer em primeira mão Primeiramente, queremos agradecer a Deus Bora fazer? É a cara do Oliveira Se me ver com mulher feia, a pedido O pai da coalhada é pra você, Mercadoria Se me ver com mulher feia, pode crer que eu tô doente Bora Oliveira Se me ver de carro velho, só corre que é acidente Se me ver comendo fruto, eu já paguei ruim Mercadoria é o Luri Para cá de um veículo Tem cerveja quente, tem cerveja de cara feia E é que só tem cerveja quente Você não tem razão de fazer isso comigo Me mata no cansaço, não merece esse castigo Vou virar o jogo, porque eu tenho testemunha Eu venho daqui pra frente, eu vou matar você na unha Você não tem razão de fazer isso comigo Me mata no cansaço, não merece esse castigo Vou virar o jogo, porque eu tenho testemunha Eu vou matar você na unha Vou matar você na unha Vou matar você na unha Eu venho daqui pra frente, eu começo a pedir Roberto Montes, é pedido Vou matar você na unha Vou matar você na unha Eu venho, não tenho razão de fazer isso comigo Agora puxa o pão de mim É a cara do forró Vamos ao vivo, ao vivo Bora no sítio Se me arrependo, me assurto, tô de grava ou pulto ao lado Gosto de ganhar dinheiro, só na tempo do guardado Dois mola todo dia, pra descontar meus pecados Do rasteira e serpente, com a infiração do burro bravo Como o rei do café e todo e todo rei do gado Uma rodada de truco, o saco só sai comigo Sete copas de tempo na corrida dos inimigos Num jogo de futebol, ninguém pode me marcar Eu bato no escoteiro e corro pra cabecear E a galera grita, ouvindo uma rede balançar Me transformo no menino quando me entrego a paixão Misturo meus sentimentos com viola e canção Quando eu quero um amor, até me arrasto pelo chão Não sou desobediente, como uma do coração Na escola me desiste, sou doutor, sou campeão Me transformo no menino quando me entrego a paixão Misturo meus sentimentos com viola e canção Quando eu quero um amor, até me arrasto pelo chão Não sou desobediente, como uma do coração Na escola me desiste, sou doutor, sou campeão É o pai da calhada E o queijo, é o Didi Eu fico feliz, saco do rato E eu Bora fazer o calorão A pedido Eita Eita, salada Pai da calhada A brincadeira vai me dar um caminhão E calorão, e calorão Tá me escritando e vai me dar um caminhão Eita! O que é o meu pessoal? Simbora! Quando eu confesso que eu era senti bem Tá bem, a gente já me tá me passando Quando o braço do poca vem a tocando Escolando, mas o futebol é o que é bom Uma coriã agarrando o lado do rato E se solta, mas o resto de rodar E o mundo tá me rolando no par E ainda vai me dar um caminhão E calorão, e calorão A brincadeira vai me dar um caminhão E calorão, e calorão Tá me escritando e vai me dar um caminhão Alô, tô aí, o rei do bondotato de Maraguap Vem pra cá, mulher, vem pra cá, mulher bonita Quarta ordem Fica aqui, espetando e vai me dar um caminhão Pode ir cantando, pode ir cantando Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá O dia saia de uma paia do origino E a brincadeira vai me dar um caminhão E calorão, e calorão Da brincadeira vai me dar um caminhão E calorão, e calorão Da escritando e vai me dar um caminhão E calorão Ó o Biribi, ó o Biribi, ó o Biribi Ó o nosso abraço a todos Primeiro lugar Deus Pela força, pelo talento, pela coragem Que Deus dá pra gente trabalhar todos os dias Obrigado a Esforrozeiro Forró do Sítio Forró do Sítio, obrigado a três Isaías, Isaías CD, Carlinho, Zequinha André Camussa É, Cláudio Melo É, Cláudio Melo Carlinho Sítio Vai dizer aí, vai lembrando Meu padrão, Fábio, é Piquetá Jesus Luiz Mas pela fruta Maravilha, que são Luiz Vamos encerrar hoje com aquela música nova pra beber uísque Só o Biribi, só um pouquinho vai Por favor Ah, gostou Bora pedir Só um pouquinho, só um pouquinho, que calorão Ah, que calorão Oh, praza do porró Oh, saudade Agora valeu Vamos pedir aquele tom daquela música Essa música vamos fazer agora a saideira Essa música é show, já tá estourada Vou beber uísque Misturar cerveja Misturar cerveja, chuta a mesa Isso E se ela não voltar, eu vou pro cabaré, meu filho Me convida que eu vou também Isso aí, CD Mercado de Pada Qualhada Vamos nós Vou beber uísque Misturar cerveja Vou chutar na boca Vou ouvir na mesa Se ela não voltar Se ela não voltar, eu vou pro cabaré Se ela não voltar, eu vou pro cabaré Olha que eu vou beber uísque Misturar cerveja Vou chutar na boca Vou ouvir na mesa Se ela não voltar, eu vou pro cabaré Por fazer a barra Por fazer a barra Por merda, a mulher Sou na bagaceira Pagoçado eu sou Na bebedeira Na bebedeira Sou rapadeiro Sou rapadeiro Sou rapadeiro O conquistador Vou cair no forró Vou falar com o cantor Vou pedir um minuto Pra mandar alô Quero é me mostrar Aumentar meu cartaz Se eu entrar na mídia Olha que eu vou beber uísque Misturar cerveja Vou chutar na lata Vou ouvir na mesa Se ela não voltar, eu vou pro cabaré Vou beber cachaça Vou merda, a mulher Para que eu vou beber uísque Misturar cerveja Vou chutar na lata Vou ouvir na mesa Se ela não voltar, eu vou pro cabaré Por fazer a barra Por merda, a mulher Puxa o padre A nova droga O que aconteceu com o universo Acessórios Que é a minha Ação Juntar Utilíquia Juntar Cadê uva Sou da bagaceira Pago, sabe eu sou Diz a bebedeira Sou pagador Sou raparigueiro O conquistador Vou cair pro forró Vou falar com o cantor Vou pedir um minuto Pra mandar alô Quero é me mostrar Ao tentar meu cartaz Vigando Com a mídia O que é que eu quero Olha que eu vou beber uísque Misturar cerveja Vou chutar na lata Vou virar nele Se ela não voltar Vamos pro cabaré Por fazer a chacha Vamos pela mulher Olha que eu vou beber uísque Misturar cerveja Vou chutar na lata Vou virar nele Se ela não voltar Vou pro cabaré Entrada no forró Olha que eu vou beber uísque Misturar cerveja Vou chutar na lata Vou virar nele Se ela não voltar Vou pro cabaré Vou fazer a barra Vou mela mulher Agora é o nosso irmão Valeu moçada Obrigado Um cheiro pra você Valeu Rick Sandé Valeu moçada Obrigado mais uma vez Deus abençoe Obrigado Fortaleza Obrigado Forró do Cintio Uh Traz o Forró Pico Obrigado 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 Cimentação Banco dos Pneus Usa esse é desde o quadro do alhado Um abraço Vou beber uísque Misturar cerveja Vou chutar na lata Vou virar nele Se ela não voltar Vamos pro cabaré Vou fazer a barra Vou mela mulher Olha que eu vou beber uísque Pra vocês não é visto Misturar cerveja Vou chutar na lata Vou virar nele Se ela não voltar Vou pro cabaré Vou fazer a barra Vou mela mulher Todo mundo Tchau Deus abençoe Até outro dia Valeu Obrigado Um abraço No forró Tchau Essa é mais uma Produção J5PJ Oba, oba, que legal Aqui é Mr. Jack Cê tá ligado, né? Só no tambozão Alô, Carlos Aristides É o Isaías CD, maluco Alô, Henrique Cedes Gerador de sucesso Quem manda é a três, mané Solta o som Quem manda é a três, mané J5, deu um papo Hoje a noite vai bombar Solta logo o tambozão Que as novinha quer dançar Quem manda é a três, mané? Quem manda é a três, mané? Quem manda é a três, mané? Quer que ela seja Eu posso sair de novo? ALL ROial é a três, mané? essa é a três, mané? duas, mané? a Truxa Bueno, porém Mané Legenda Magiral Scribe к